A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Rolim de Moura está se preparando para promover uma semana repleta de atividades voltadas para a conscientização e preservação do meio ambiente. A Semana do Meio Ambiente, que ocorrerá entre os dias 31 de maio e 6 de junho, tem como objetivo engajar a população em ações sustentáveis e incentivar a reflexão sobre a importância de cuidar do nosso planeta. O hábito de estar fazendo pequenas queimadas de lixo, de resíduos nos seus quintais é essa conscientização que nós queremos fazer para toda a população. Nós vamos levar as pessoas que estão lá no CRAS, principalmente os jovens, para fazer visita ao nosso viveiro, ao antigo lixão, para ver a área que foi degradada e o que estamos fazendo para fazer a recuperação dessas áreas. Durante toda a semana, a Secretaria irá promover uma série de iniciativas que visam conscientizar o cidadão sobre a necessidade de adotar práticas mais sustentáveis em seu dia a dia. Vai se iniciar agora dia 1º, onde teremos palestras nas escolas, atingindo um público-alvo que seriam os alunos do ensino fundamental. Mas também vamos ter pit-stop, vamos ter distribuição de mudas para que a gente possa fazer o encerramento dessa semana com a chave de ouro aqui no município. A gente sabe que todo dia é dia do meio ambiente, mas essa semana vai ser especial porque precisamos fazer um serviço de conscientização à população. Além dessas ações, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano também estabelecerá parcerias com entidades locais a fim de ampliar o alcance das atividades e envolver a sociedade de forma mais ampla. Nós temos a parceria da Secretaria Municipal de Agricultura, da UNI, da Ingesol, da Energiza, da Geron, das Águas de Rolim, da Câmara Municipal, do Corpo de Bombeiro e da Aruana. São parceiros que estão diretamente ligados nessa programação agora da Semana do Meio Ambiente. Tenho certeza que a sociedade vai se sentir representada com todas essas entidades que estão aqui fazendo com que esse município seja um dia melhor na parte do meio ambiente. Convidar toda a população para que se faça presente aqui na Câmara de Vereadores no dia 6, às 9 horas da manhã, para que possamos fazer o encerramento da Semana do Meio Ambiente. Acho que é importante sua visita porque é onde você vai poder estar ouvindo e discutindo as ações que o município tem voltado para o meio ambiente.